Desde outubro é conhecido como mês da prevenção do câncer de mama. É o famoso outubro rosa. Inúmeras campanhas e eventos são realizados neste mês para orientar e conscientizar a população da importância de se prevenir. Lauro Lopes esteve em uma palestra, onde um especialista deu dicas para mulheres de diversas idades. Veja só. Há alguns meses, a mãe de Glauneide vem lutando contra um câncer de mama. A boa notícia, segundo ela, é que o tratamento tem evoluído bem. O que só foi possível graças ao diagnóstico precoce. Foi bem tranquilo a cirurgia, não foi preciso a retirada de mama. Foi tranquilo, mas porque foi feito no início. E este foi o principal alerta feito pelo mastologista. Quanto mais cedo o tumor for descoberto, maior é a chance de cura. Dependendo do diagnóstico, pode ultrapassar os 90%. A mulher, a partir dos 40 anos de idade, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, deve fazer uma mamografia e, se normal, anualmente. Quanto mais cedo a paciente detectar o câncer de mama, melhor será o seu prognóstico. Então, melhor, maior a chance dela vir a ter a cura. Mas o pessoal também ficou de olho em outra dica. A importância de hábitos saudáveis para prevenir o tumor mais comum entre as mulheres. Que só este ano deve fazer cerca de 57 mil novas vítimas, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É ter uma vida saudável, ter alimentação saudável, praticar atividade física. Hoje em dia já tem trabalhos novos, saíram recentemente, comparando pacientes durante o tratamento do câncer de mama, que fazem e que não fazem atividade física, e as pacientes que fazem atividade física têm uma melhor resposta. As mulheres e adolescentes que participaram da palestra nesta igreja, são parentes de garotos assistidos por um projeto social. O programa De Olho no Futuro é uma iniciativa de um centro esportivo que trabalha com famílias carentes da região oeste. E no mês do outubro, Rosa, todo mundo aproveitou a chance para ficar ainda mais informado. Estou participando para adquirir até mais conhecimento, que às vezes a gente fica mais desatualizada, e eu estou participando mais para isso. Todos os anos eu tenho minha rotina de fazer a mamografia, porque a gente tem aquela ideia de achar que nunca acontece com a gente. Pois é, a prevenção, Minas Gerais, para todo tipo de câncer, ela é o melhor remédio preliminarmente. Lembrando sempre disso, a prevenção do câncer de próstata, do câncer de mama, são barreiras que homens e mulheres tinham e que não podem ter.